E oito, vamos falar de um assunto que gera muita preocupação, que é o fato do cara pegar o carro depois de ter tomado. O cara perde a noção, ele pode se envolver num acidente, ele pode envolver pessoas que não tem nada a ver com isso, ele tá cometendo um crime de trânsito e um crime mesmo, pode ser preso. Aqui em Cascavel, um cara que bebeu, depois dirigiu, provocou um baita prejuízo que alguém vai ter que pagar, inclusive pode ser eu e você. A Camila Rorato vai ter informação pra gente, porque olha só como é que ficou. O abrigo pro ônibus. Em que região que aconteceu isso, Camila, me conta. Gente, tá na rua São Gabriel, parra, na região do bairro Brasília, eu já vou pedir pro Michael me acompanhar pra gente mostrar um pouquinho do estrago que foi deixado aqui nesse abrigo de ônibus. Mas antes de eu mostrar todo esse estrago aqui, eu vou contar um pouquinho dessa história. É o que você já disse, foi durante esse fim de semana aqui em Cascavel, esse homem de 42 anos dirigia embriagado aqui por essa rua, perdeu o controle da direção e atingiu direto essa estrutura aqui. Por sorte, ninguém ficou ferido nessa situação, mas a polícia militar veio até aqui, ele estava com sinais de embriaguez, fez o teste do bafômetro, apontou positivo e daqui ele foi direto pra delegacia, pra 15ª aqui de Cascavel, porque estava dirigindo embriagado. O Michael tá mostrando um pouquinho pra gente desses estragos aqui, eu quero que o Michael mostre pra gente primeiro aqui nessa estrutura de ferro. Essa parte aqui da estrutura de ferro, olha, ela ficou torta, ela entortou com o impacto, com a violência dessa batida. Ali no chão também ficou todo quebrado e a gente percebe, parra, que hoje, segunda-feira, essa estrutura aqui não foi ainda, essa sujeira toda aqui não foi nem retirada ainda, nada disso aqui passou por uma limpeza, ou seja, quem precisou passar por aqui hoje de manhã pra pegar ônibus, precisou ficar fora da estrutura porque não tinha nenhuma condição nem mesmo de sentar aqui. Aqui no fundo, olha, o Michael tá mostrando pra gente que toda essa parte de vidro aqui da parte de trás, que protege contra o vento, contra a chuva, ficou completamente destruída também. Vários estilhaços ficaram no chão, vários pedaços desse vidro ficaram espalhados por aqui, então não tem nenhuma condição de a população continuar usando esse espaço, principalmente nessas condições em que essa estrutura ficou toda quebrada, toda danificada e sujeira espalhada por todo lado por aqui. Como você disse, parra, precisa que alguém pague essa conta, né? E essas estruturas de ônibus, elas geram polêmica aqui em Cascavel, não é de hoje, já há bastante tempo, isso porque tinha um contrato do município com um prazo pra que essas estruturas como essa daqui, que são novas, fossem instaladas já há bastante tempo. Elas começaram a ser instaladas, o trabalho foi interrompido, até hoje não foi concluído, isso já há bastante tempo. As estruturas novas que foram instaladas, boa parte delas já estão assim, danificadas, como essa daqui, seja pelo mau uso, seja pelo tempo, ou também por acidentes como esse que aconteceu nesse fim de semana, porque a gente já teve outras situações parecidas também aqui em Cascavel, e tem outros pontos que nem mesmo teve a estrutura nova instalada. E aí a gente pergunta, né? Afinal de contas, essas estruturas novas serão instaladas? Quando serão instaladas? E essa estrutura aqui, que é nova e já foi completamente danificada? Quem vai pagar essa conta? Porque foi uma irresponsabilidade de alguém, uma imprudência de alguém que acabou assumindo a direção de um veículo logo depois de beber, atingiu a estrutura, danificou toda ela. E aí agora, será que é esse motorista que vai pagar essa conta? Ou será que é a população, será que é a gente que vai pagar essa conta? O município precisa consertar isso aqui pra que a população continue usando, mas esse motorista vai pagar primeiro por isso, pra que o motorista, pra que depois o município faça esse conserto? Ou primeiro o município faz esse conserto, pra depois ter um ressarcimento por parte desse motorista que prejudicou toda essa estrutura aqui? A gente foi atrás de uma resposta, fomos até a transitar hoje de manhã e conversamos com a Larissa, que é a responsável pelo departamento de transporte aqui da nossa cidade, e ela nos explicou exatamente como isso deve funcionar. Vamos acompanhar a entrevista dela agora. Como é que fica a responsabilidade em um caso como esse? Ela é de quem? Ela é da transitária? Ela é do motorista? Ela é de quem causou o dano ao patrimônio público. Então, de posse das informações desse condutor, a gente inicia-se uma cobrança judicial. Passamos pro nosso departamento jurídico todas essas informações, pra que seja ajuizada, então, a cobrança desse dano. Mas aí, esse abrigo, ele só é consertado depois que esse motorista paga essa conta? Ou primeiro o município paga a conta, depois tem um ressarcimento por parte dele? Como é que fica aí? Nesse caso, esses abrigos, eles fazem parte daquele programa Avançar Cidades. Eles nem foram ainda completamente finalizadas as entregas. Então, nesse momento, nós vamos iniciar essa cobrança judicial, passar todas as informações relacionadas ao dano do abrigo para a SESOP, que está sendo responsável pela gestão e fiscalização desse contrato, pra que possa, então, fazer o conserto e, na sequência, já com esse processo judicial, a gente cobrar o dano do responsável. Bom, vamos lá. O povo já não tem ponto de ônibus adequado em muitos bairros de Cascavel. Essa lenga-lenga que eles estão fazendo essa obra, né, terceirizado o serviço, pra poder deixar pontos de ônibus adequados e servíveis pra população, porque, hoje em dia, o povo encara ponto de ônibus que é aquele toquinho de madeira que fica lá, só pra avisar que o ônibus vai passar. Não tem abrigo pro sol, não tem abrigo pra chuva e pro frio. Beleza. O povo não tem e o que tem o cara tá arrebentando. Agora, tem que cobrar e cobrar pesado, sabe? Ó, quanto é que custa um ponto de ônibus, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil reais, tem que cobrar. E como a cobrança judicial vai demorar, vai pagar com juros e correção monetária. Tem que pesar no bolso do cara, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não dá pra aceitar o fato do cara beber e depois dirigir. Com um monte de alternativa de transporte que a gente tem. Vai a pé, pega transporte por aplicativo, pede um táxi, se vira, meu amigo. Não dá pra aceitar isso. E outra, se fosse de movimentado, um dia de manhã, onde o povo tá esperando pra pegar o busão, pra trabalhar na cooperativa cedo, pode ser 5 horas da manhã, já tem gente esperando no ponto. E um cara como esse enche o carro igual encheu ali. Mataria pessoas. E aí quem é que vai pagar o prejuízo pela vida de alguém? Então tem que cobrar e tem que cobrar caro. Além disso, vai levar a multa de trânsito, porque tava bêbado, e vai ter a carteira caçada. Então tem que ficar muito caro pro cara aprender e pra servir de exemplo pros outros, pra que ninguém cometa essa irresponsabilidade.